e ação. Estamos recebendo aqui o secretário de saúde Nilo Baracho, secretário, prazer recebê-lo, bom dia. Bom dia Otávio, bom dia meu amigo Pereira, né? Secretário de Defesa Social, bom dia ouvintes da Panorama e é um prazer estar aqui novamente Otávio. E cumprimento também o secretário de Defesa Social, sargento Marcos Pereira, secretário, prazer recebê-lo também, bom dia, bem-vindo de volta aqui, né? É, mais uma vez, né, Otávio? Mas é bom demais, né? Eu acho que nessa situação que nós estamos vivendo, esse momento, ele é interessante, como eu falei, né, ontem, é que nós tragamos aqui, né, a, realmente a verdade, é, o povo Itajubense aí pra trazer uma situação de tranquilidade, mas já quero saudá-lo, né? Bom dia, bom dia Nilo também, é, e tenhamos aqui uma boa participação. Secretário Marcos Pereira, primeira pergunta que a questão que eu já levanto sobre a situação de calamidade, pública que foi decretada pelo prefeito Rodrigo Riera aqui em Itajubá, ontem. E como é que está essa situação no momento? Otávio, ótima pergunta, né, e é bom que nós possamos estar esclarecendo isso a nossa querida Itajubá. Quando se fala em estado de calamidade, é interessante que às vezes o camarada, ele pensa, né, meu Deus do céu, tá todo mundo correndo. Chuvarada, né, uma tempestade. Não é bem assim, né? O estado de calamidade, ela, ele é uma situação anormal em que a capacidade, eh, de ação do poder público, né, seja ele municipal ou até mesmo estadual, vamos, vamos também já, já aumentar isso aí, fica seriamente comprometida. Então, ontem, né, o prefeito esteve reunido com alguns secretários, né, foi-se pensado muito isso aí, normalmente pra ter esse estado também de calamidade, né, três pontos, eles são observados, né, e dois deles tem que estar seriamente comprometidos, então se avalia a parte humana, a parte de material e a parte ambiental. Então, não é uma decisão a seu acaso. Eh, em poucas palavras, o público entender bem como que isso é decretado, eh, é como se nós estivéssemos avisando o governo federal, olha, nós aqui, Itajubense, nós estamos com dificuldades. Então, como se fosse um aviso a eles dessa situação, tá? Então, eh, é importante isso aí, porque até mesmo, eh, pode gerar algumas situações onde o prefeito, ele pode intervir, né, em algumas ações, eh, dentro da nossa cidade, né, com aval agora do governo federal. Eh, e o que providências, eh, são tomadas a partir dessa, desse, dessa decretação? Otávio, é importante, hoje é o maior, o maior problema que nós estamos na nossa cidade, vamos colocar aqui, seria a falta de alguns bens, né, de alguns, eh, vamos falar assim, gasolina, né, que é o, que é o foco, combustível, tá? Então, eh, no caso aí, podemos estar direcionando, pode estar se, eh, diminuindo, né, a, a quantidade por pessoa, né, estabelecendo a quantidade por, por usuário, então, tudo isso pode ser feito, tá? Eh, e até mesmo, às vezes, se tem algum problema financeiro, né, eh, até mesmo com relação depois a pagamento, ou a possível parcelamento, tem uma série de questões que podem vir depois também, eh, mas o importante é ter feito isso, né, pra que realmente o governo tenha ciência que nós não estamos, né, que fugiu, assim, eh, do, 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 do que nós podemos estar oferecendo, tá? Dentro disso, eh, uma das perguntas também, questões que têm sido trazidas aqui, como é que ficou a questão da coleta seletiva, meu caro secretário? Mudou alguma coisa? Porque ontem já houve, eh, uma explicação da sua parte, de como seria? Sim. Eh, como é que, eh, está, está sendo procedido essa, essa questão? Ficou da mesma forma, tá? Eh, até a última ordem, né, que foi passada até a última informação, que na segunda, né, que a gente tinha segunda e terça-feira, manteríamos normalmente o serviço de, de, de coleta de lixo, uma paralisação na quarta e quinta-feira, aí pergunta-se o porquê disso, né, porque já é, é um levantamento feito que quarta e quinta, a quantidade de lixo, ela é menor dentro da nossa cidade, retornaria normalmente na sexta-feira. Se até sexta-feira a situação, ela não se, eh, situação do, do, dos combustíveis, né, se normalizar, aí isso teria uma nova estratégia, mas eu acredito que agora a gente já está vendo essa movimentação, né, já está retornando, eh, já estamos retornando com combustível aí, se Deus quiser, já a partir de hoje, eu acredito que, que normalize tudo já a partir da semana que vem, se Deus quiser. Eh, então, existe de fato esse anúncio, essa expectativa já de chegada, a prefeitura já começou a tomar providências também em relação a isso, secretário? Sim, eu gostaria aqui de estar tranquilizando o povo itajubense, né, porque é interessante, é uma informação que às vezes vaza, aí cria-se um desespero desnecessário, eu acredito que é desnecessário isso, é um aumento de tranquilidade, eh, vamos dar um exemplo aqui, né, nós temos, eh, chegando combustível em Itajubá, se Deus abençoar hoje, já em cinco poços, tá, essa é a informação, então até o final da, da tardezinha de hoje, se Deus quiser, a gente já está com isso, alguns mais cedo, eh, mas não há motivo assim pra desespero, né, pra, pra botar o carro no meio da rua, está fechando o trânsito, está fechando rotatórias, eu acho que não é isso, então vamos esperar, chegou o momento, né, vai lá com o seu carro, abastece tranquilamente, tá bom, eh, tá tranquilizando, e por que isso aí, Otávio? Causa um desgaste, inclusive, na guarda municipal e na polícia militar também, que acaba tendo que centrar, né, todos os seus esforços pra esse tipo de situação que é causado pelo condutor, eu até entendo isso, né, mas não há motivo para desespero, situação, ela vai voltar ao normal. A expectativa é aquela que ela volte já nesse final de semana, secretário? Sim, eu acredito que sim, normal, normal, final de semana. Logicamente, essa questão do combustível, tá, Otávio? Mas assim, né, nós sabemos também da dificuldade que há em alguns, eh, hortifrutos, né, que nós temos aí que, eh, devido a questão de, de, de tempo também demora até, até um pouquinho mais pra chegar a algumas prateleiras, supermercados, né, do, do, aqui de Itajubá. Mas eu acredito que até final de semana aí a coisa já começa, começa a entrar já no, no eixo. O secretário, eh, eu queria eh, já conversar rapidamente com o secretário Nilo Baracho. Secretário, a prefeitura, a sua secretaria divulgou uma, ontem, já no final da tarde, uma escala de como estariam funcionando os postos de saúde aqui em Itajubá e região. Então, a primeira questão que eu lhe pergunto é exatamente em relação aos, aos postos de saúde. O atendimento está normal? Como é que está essa escala? Eh, Otávio, eh, muito boa pergunta também, eu queria ter a oportunidade também de falar dos outros setores, né? Claro. Porque ontem, assim que o prefeito decretou o estado de calamidade, eh, nós reunimos com todos os diretores e coordenadores, né, uma reunião de urgência, que foi feito lá no departamento de vigilância em saúde, né? Foi feito lá até pensando em economia de combustível, que ele fica ali no bairro Varginha, então não foi feito lá na na prefeitura e nós rapidamente conseguimos fazer uma uma leitura da situação e transcrever isso pro papel, né? Com com uma solução que eu acredito muito boa, mostrando todo o empenho da Secretaria de Saúde e de todos os seus servidores, eh, pra que a gente mantenha o mais próximo do normal. Em relação aos postos de saúde, nós mantivemos a nossa decisão, né? Que foi tomada, eh, na sexta-feira, à tarde, né? Também após, eh, a, o prefeito ter decretado a segunda-feira como ponto facultativo, nós decidimos da Secretaria de Saúde, entendendo a situação, né? Que o hospital, a Santa Casa já estão trabalhando, eh, eh, bastante prejudicados com essa situação, tiveram que diminuir, né? Cirurgias, né? Cancelando cirurgias eletivas e deixando só pras urgências, eh, e todo o atendimento, então nós decidimos, eh, pela abertura dos postos de saúde, né? E, de forma normal. Então, isso foi na segunda-feira, eu estive presente, combinei com minha coordenação, né? De, de atenção primária, eu fui pra um lado da cidade e eles foram pro outro, pra que a gente tivesse um, um diagnóstico da situação ainda na parte da manhã. E foi muito satisfatório, é, ver, né? A garra dos servidores da saúde, todos, de todos os níveis, eh, que todos compareceram, né? Raríssimas faltas e, e, e muitas delas justificadas por pessoas que moram em outras cidades. Porém, também tivemos a grata satisfação de funcionário que mora em Santa Rita do Sapucaí e conseguiu vir e outros, às vezes, um pouco mais próximos, não conseguiram, né? Certo. E, bom, após, eh, esse decreto, né? Do, do, do prefeito, nós mantivemos, ah, os postos de saúde abertos, né? Então, hoje também, eh, antes de eu vir aqui pra rádio, estive em vários postos e a coordenação também e verificamos a mesma normalidade de ontem. Então, todo mundo trabalhando, atendendo, eh, com raríssimos problemas, tá? Um, um ou outro médico que não conseguiu, mas nós também tentamos suprir isso com os médicos que moram aqui na cidade e também essa normalidade está prevista pra amanhã. Então, resumindo, né? Segunda, terça e quarta, os postos, eh, funcionaram na segunda, estão funcionando hoje e vão funcionar normalmente amanhã. Quando a gente fala em postos de saúde, a gente entende as UBS, né? As unidades básicas de saúde que estão funcionando e vão funcionar das sete da manhã às sete da noite, né? Vamos tentar manter esse horário estendido que é muito importante, ainda mais nessa situação e as estratégias de saúde da família, os antigos PSFs que estão funcionando das sete da manhã às dezesseis horas, tá? Com, eh, com decréscimo de apenas uma hora do horário normal. Normal, ele atende das sete às dezessete e agora eles, eles atendem das sete às dezesseis pra que a gente possa facilitar pro servidor questão de ônibus que a gente também sabe que não está, eh, as linhas não estão totalmente, eh, normalizadas. Exatamente, eh, o, o serviços de hemodiálise como também foi anunciado, continuam, ou penso, funcionam normalmente? Funcionando normalmente. E os prontos-socorros, dos hospitais da Santa Casa também, né? Também, mas vamos lá, o setor de transporte, né? Que é o responsável por esse transporte da hemodiálise, a hemodiálise em si o serviço, mas também é importante o transporte, né? Fornecido pela prefeitura. Então isso foi eleito pra nós como prioridade no transporte, assim como o transporte dos pacientes oncológicos. Nossas referências são Pouso Alegre e principalmente Poços de Caldas. Eh, a gente com muito apoio de, de, de cidades vizinhas, onde tem diesel, a gente tem conseguido manter esse, eh, esse serviço. E esperamos agora com essa perspectiva de chegada de combustível Itajubá, que a gente continue mantendo esses serviços que são muito importantes. Então o setor de transporte também tá funcionando, atendimento ao público das sete às quinze horas, né? Eh, o transporte, como eu falei, de pacientes oncológicos pra Poste Caldas e Pouso Alegre, transporte de pacientes que fazem uso de hemodiális em Itajubá e o serviço da Santa Casa e do hospital também com dificuldades, porque os insumos sofreram uma baixa grande no seu estoque, não tá tendo reposição ainda, mas também no momento encontra-se normal, né? E serviço de ambulância para altas hospitalares, ambulância normal, chamada ambulância branca, que a prefeitura tem algumas, dispõe de algumas, para as altas hospitalares também a gente tá fazendo um esforço e tá mantendo normal. Os CAP também estão com horário diferenciado? Bom, vamos lá. Eh, o CAP, ISTA e desepatites virais, né? Ele tá com horário eh normal. Hoje é o horário das oito horas às vinte e trinta, porque é um eh, alguns dias na semana eles atendem os pacientes à noite. Então conseguimos manter normal e amanhã o horário previsto mesmo para todas as quarta-feiras, que é de oito às dezessete, às dezessete horas, desculpa. O serviço do CAPS-AD, hoje atendimento das sete às dezoito horas, né? Atendimento normal e amanhã o o atendimento em meio período, das sete às doze horas. O serviço de saúde mental, né? Que o CAPS-AD faz parte, né? Que funciona na policlínica do mercado, o atendimento hoje, atendimento com o médico, com psicólogo e assistente social, das sete às dezessete, portanto, atendimento normal e amanhã é trinta dos cinco, atendimento com psicólogo e assistente social, das sete às dezessete, também normal é o que tá previsto. A única coisa é que para o dia de amanhã, às quartas-feiras, o médico, o psiquiatra, ele faz visitas e então nós permitimos suprimir essas visitas nessa quarta. Então, veja que a gente tá fazendo algumas alterações sutis, mas sempre prevalecendo o maior atendimento à população, que a gente julga realmente essencial nesse momento. Secretário Marcos Pereira, as escolas do município e do estado continuam com as suas aulas suspensas, então? Continuam suspensas, Otávio. A grande dificuldade foi o que eu falei pra você, de chegar a esses hortifrutos, né? E ter esse abastecimento com relação à merenda escolar, tá? Inclusive, na segunda-feira, tava prevista a entrega de merenda, não chegou o material, não tinha como, então, automaticamente, tem que ter essa preocupação, né? Agora, o recolhimento do, do, de lixo, ele está normalizado até, ele é normal até essa terça-feira? Isso. Não é? Isso. Aí pulamos quarta e quinta, né? E sexta-feira retorna ao normal. Retorna ao normal. E essa situação, como nós estávamos conversando aqui, secretário, ela está tendendo à normalidade, é de se esperar, inclusive, nós temos informação que a prefeitura está já providenciando, independente do encerramento da crise, já está providenciando combustível para os seus carros oficiais, transportes, é, da prefeitura, para que faça o restabelecimento da normalidade, pelo menos, no serviço público o mais rápido possível. Isso, Otávio. É, pra você ver, foi uma preocupação do prefeito Rodrigo Vieira, né? Que incansavelmente aí estava buscando soluções diante dessa crise e até ontem, né? É, esteve em reunião com o doutor Atílio, né? Pra ter uma ordem de escolta, feita através da polícia civil, inclusive, pra que os caminhões chegassem aqui, né? A nossa cidade. Então, a prioridade, a hora que chegar o primeiro caminhão aqui, a prioridade, já avisando o público, né? Pra ter essa paciência e entender, ok, isso aí será dado às viaturas de emergência, às viaturas, eh, da prefeitura. Então, os carros da prefeitura todos serão abastecidos pra depois se liberar ao público. É, assim como, né, Sérgio Pereira, é, o, os carros também oficiais do Hospital Escola e da Santa Casa. Perfeito. A gente já entrou em contato também, assim que chegar, eles também entrarão nessa prioridade, que são serviços importantíssimos pra nós. O Giovanni Gonçalves está nos cumprimentando lá do Reborjão, Reborjão, um grande abraço. Eh, e a Cláudia Ori Torquato, ela pergunta se os, o secretário, se os postos estão vacinando hoje? Sim, quando a gente fala que os postos estão abertos, eles estão com sua força total, tá? Então, tá funcionando a saúde bucal, os atendimentos médicos, com acolhimentos com as enfermeiras, os procedimentos que as enfermeiras realizam, e também as vacinas. É lógico que nós temos, eh, vários postos que têm as suas próprias salas de vacinação, esses vacinam todos os dias. Os que não têm, eles dependem da vacinação volante, que tem os dias também, mas que a gente tá mantendo. Ela agora manda outra mensagem pedindo especificação, vacina contra a gripe? Sim, nós estamos em plena campanha da vacinação contra a gripe, contra a influenza, e que lembrando, vai até o dia 1º de junho. Ó, muito bom, perfeito. Eh, bom, você pode também interagir conosco aí, através do Facebook, como está fazendo a Cláudia, como está fazendo o Giovanni, eh, Gonçalves, a quem a gente agradece. Eh, o secretário Marcos Pereira, o que, eh, que nós podemos deixar aí de expectativa e de mensagem para tranquilizar a comunidade, uma vez que nós temos aí, temos a informação de que alguns supermercados, está faltando já a carne, eh, suína, eh, carne de frango, eh, porém, como nós temos um frigorífico aqui em Itajubá, a carne bovina está, por enquanto, garantida, que, que mensagem podemos transmitir? É, eu quero é tranquilizar, Otávio, a situação, ela está se normalizando, né? Logicamente que não é, não vai chegar da noite para o dia, mas está se normalizando, tranquilizar o povo Itajubense, nós ainda temos a grata satisfação de termos um frigorífico aqui dentro, embora, eh, realmente a carne é suína, de frango, já ficamos sabendo nesse contato também com supermercados que está já assumindo a prateleira, mas temos essa opção aí, tá bom? Eh, então é só aguardar, eu acredito que até o final de semana a gente tenha essa situação regularizada, com relação ao combustível, então, até o final da tarde, nós temos alguns postos, estarão recebendo mais combustível, então, já teremos como tá resolvendo esse, esse problema também, assim, de, de uma forma bem rápida, eh, eu gostaria de puxar um outro assunto aqui, Otávio, que eu acredito que nós não falamos ontem, nem reparei se o comandante aqui da Polícia Rodoviária Estadual comentou com você, eh, estava prevista também, né, a interdição da BR-459 do trecho zero ao dezessete, eh, ou seja, né, seria a Serra da Mantiqueira que corta aqui, eh, que liga o estado de Minas a São Paulo e isso está suspenso, ontem eu tive várias ligações, estão tranquilizando o público também, está suspenso até que a situação se normalize, então, assim, já já nos prometeram, né, o DENIT, assim que eles estiverem em condições, eles estarão avisando novamente, dando um período pra que isso seja divulgado e assim o cidadão não, eh, tem essa informação corretamente. Eh, queria só que mais um registro aqui, é da Maria Isabel dos Santos, parabéns, ah, pela entrevista, a Maria Coelho muito bom, parabéns, ah, ah, aos participantes e a Cláudio Ori, Torquato, ela pergunta, e o abastecimento? É aquilo que nós já fazemos, já, já falamos, né? Eu tô aqui na expectativa, eu queria também deixar aqui um registro ao Sérgio, só um instantinho, secretário, o Sérgio Luiz, ele já tá pentando pelo aeroporto, eu falei, ô, Sérgio, vamos ter paciência, primeiro nós temos que resolver o problema do combustível, aí, depois a gente volta a falar sobre esse assunto, que também é muito importante, pois não, secretário? Deus abençoe, não, eu queria mais uma vez voltar no combustível, já falei isso no início, eu quero voltar de novo, até mesmo porque tem aquele cara que liga um pouquinho depois e não nos ouviu. A situação de tranquilidade, ok? Então, onde eu tava copiando ali na na rede, na rede, né? Da, da, da frequência da guarda municipal, já temos aí pessoas que estão fechando cruzamentos, fechando ruas, né? E ruas, assim, de grande fluxo de veículo, não precisa disso, vamos relaxar, gente, teremos, né? Uma situação, se Deus quiser, normal, até o final da tarde, entre outros poços, né? A polícia militar, a guarda municipal está na rua, já se organizando pra isso, só que nós precisamos dessa colaboração do condutor do veículo, a pessoa de bem, aquela pessoa que entende esse momento, eu entendo cada um também, eu mesmo tô com o meu carro também, com uma situação complicada, né? Eu também tô, tá no osso lá, no quartinho pra baixo. Mas assim, vamos, vamos ter essa tranquilidade, tá bom? Acho que a gente consegue resolver o problema de todo mundo. É, eu chamo a atenção porque é aquela coisa, olha só o lado da pessoa, ele olha o lado dele, e esquece dos demais, vamos fazer isso não, acho que Itajubá é uma cidade diferenciada justamente por isso, né? Por termos aí, é, pessoas de bem demais na nossa cidade. Secretário, aproveitando a Cláudia, pergunta, e o abastecimento de gás de cozinha? Opa, gás de cozinha, oi? É, no bairro Santos Dumont, né? Parece que tá chegando aí também, é gás de cozinha, tá? É a informação que nós temos, é, mas assim, como eu falei, não precisa essa correria, não precisa esse desespero, é, tá vendo, tá, a coisa ela tá vindo. Tá fluindo. De uma forma lenta, né? Logicamente, isso é lento, então, é, ela vai chegar à normalidade. Então, pra quem tem já um gás de cozinha lá, estocadinho, ok? Tranquilo, não precisa sair de casa, pra quem tá com meio botijão, fique tranquilo também, não precisa ficar nesse desespero, tá, jóia? Então, a situação, ela vai se normalizar, se Deus quiser, com relação a combustível, a gás, até o final de semana e depois hortifruti, eu acredito, que já no finalzinho de semana, ela deve tá chegando também, se Deus quiser. É, chegou um caminhão de combustível há um dia, ontem, se não me engano, tava aqui o capitão que confirmou, mas ele deve já partir, ele deixou uma parte de carga aqui numa distribuidora e já partiu pra outra cidade pra deixar o abastecimento mínimo, mas a tendência também, ô Cláudia, é a normalização, como nós já anunciamos aqui. Eu queria agradecer também ao Antônio, que tá mandando aqui informações importantes, ele falou de uma manifestação que aconteceu em frente ao quarto do batalhão, nós tentamos aqui o contato com o comandante Coronel Lira sem sucesso e também depois estaremos trazendo informações a respeito. Secretários, meu caro secretário de saúde Nilo Baracho, foi um grande prazer, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa, pra prestar esses importantíssimos esclarecimentos. Prazer foi meu, Otávio, estamos à disposição aí, é importante eu deixar registrado aqui, por exemplo, no momento, a secretaria, só pra que as pessoas entendam todo o nosso esforço, primeiro, são raras as cidades que os postos de saúde estão funcionando normalmente, ainda mais na cidade do porte de Itajubá, que nós estamos falando de 21 postos e mais de 250 pessoas que trabalham nesses postos. E também, nesse momento, nós estamos na verdadeira operação de guerra aqui, meu colega Pereira, porque nós precisamos viabilizar, isso sim é um transporte de extrema urgência, nós temos uma cidadã itajubense que recebeu uma notícia maravilhosa, só que numa hora ruim, que saiu o transplante de medula pra ela em Belo Horizonte, que em breve nós teremos aqui no Hospital Escola, né, que o processo já está adiantadíssimo. Então, isso sim, nós estamos correndo atrás desse combustível, garantir a ida e a volta para ela e para mais três pessoas que serão os seus pretensos doadores para levar em Belo Horizonte. Então, esse é eleito por nós um grande caso de urgência também. Se Deus quiser, vamos lograr êxito. Se Deus quiser. Meu caro secretário Marcos Pereira, foi um prazer, muito obrigado por ter vindo nosso programa, prestar esses esclarecimentos. Otávio, eu quero te agradecer mais uma vez e todas as vezes que precisar, né, como eu falei pra você, quando atendo o seu telefone eu já fico na posição de sentido. tá bom? Então, é um prazer sempre estar aqui, você é um amigo do coração, a gente tem essa liberdade um com o outro e que bom, né, poder estar trazendo as notícias verdadeiras, né, porque muita coisa rola depois na internet aí e deixa o povo preocupado. É isso aí. Secretário, muito obrigado, nós conversamos aqui com o secretário de saúde de Itajubá, Nilo Barache, com o secretário municipal de defesa social, sargento Marcos Pereira, prestando esses esclarecimentos super importantes para a população não só de Itajubá, como também da região. Música